O que é o promotor, velho? Olha aí a barça que não tá dando o rei aqui, ó. Batei a barça aí. Tá dando o rei a barça. Sai daí, pô! Sai daí! Sai daí, sua doida! Ei, sai com a barça aí, pô! Epa! Epa, sai! Calha aí, doida! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha a mulher, a mulher tá... É, tá gritando pra sair, tá gritando! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mais uma tragédia aqui na beira! O cara tá falando pra sair, não! Caralho, não prefere morrer! Os caras estão avisando, sai! Deixa quebrar os caras dentro do parque, meu! É, sabe! Tem a água, vai tá! T錦 Boa chaine, sai, sai, sai! O quê? T錦 Boa chaine? T fasten! Obrigado.